Conta-me Histórias é um projeto desenvolvido por investigadores do Inestec, Instituto Politécnico do Mar, Universidade do Porto e Universidade de Kyoto, no Japão. Surge na sequência de um desafio lançado a concurso pelo arquivo PT. O Conta-me Histórias tenta, tal como na conhecida música dos chutes e pontapés, a contar histórias daquilo que ainda não vimos e, dessa forma, contribuir para uma nova exploração dos dados do arquivo. De uma forma simples, os utilizadores podem interagir e testar a aplicação em dois modos de teste distintos. No primeiro, digitando a sua própria pesquisa. No segundo, selecionando um dos cinco exemplos definidos pela equipa de investigação. Neste vídeo, vamos utilizar o exemplo de Dilma Rousseff. Uma vez introduzida essa informação, o sistema recorre à API do arquivo para, dentre as 24 fontes selecionadas, obter todos os títulos das páginas web com referência ao tópico introduzido pelo utilizador. A tecção automática dos melhores títulos noticiosos é feita com recurso OIEIC, um extrator de palavras relevantes desenvolvido pela nossa equipa de investigação. No topo dos resultados devolvidos, é possível observar o total de tempo necessário para a produção dos resultados. É possível também observar que os resultados podem ser explorados fazendo uso de duas dimensões, narrativa e temporal. Na narrativa temporal, o utilizador terá acesso a uma timeline horizontal e vertical. Neste caso, compreendida entre 2014 e 2016, a navegação na linha temporal pode ser feita com recurso ao teclado, ao botão NEXT e ao rato. Vamos avançar aqui para o ano 2016, mais concretamente para julho de 2016. Vamos dar aqui alguns resultados interessantes, nomeadamente a referência ao processo de destituição de presidente Dilma Rousseff, que teria nesta altura chegado ao Senado, e o facto de milhares protestarem contra o governo Dilma Rousseff no Brasil. Avançando na narrativa, para novembro de 2016, podemos aqui observar que o Senado teria, nesta data, aprovado o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Os mesmos resultados podem também ser explorados através de uma timeline vertical, que vai desde o período temporal mais recente até ao mais antigo. E, finalmente, explorados através de uma wordcloud que marca as palavras que aparecem próximas ao tópico de pesquisa, nomeadamente impugnação, deputado, processo e afastamento. A resenha histórica aqui apresentada é apenas um dos muitos exemplos de utilidade da nossa aplicação e do seu potencial impacto. Acreditamos que o Contamo Histórias é, neste contexto, um importante contributo para abrir novas oportunidades de investigação e exploração dos dados no arquivo PT.